Salve galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos usando o BNJ Drive pra mais uma nova série aí galera. E galera já deixa o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, o link do Discord está na descrição. Galera também não se esqueçam de me seguir na DLive, eu estou fazendo live lá na DLive, o link está na descrição também, beleza galera? E seguinte galera, essa série aqui galera foi inventada pelo Juninho, mas quem é Juninho Machine? Juninho é o irmão mais velho do GQ, então galera passa no canal dele lá que o link está na descrição, beleza? Eu pedi pra ele se poderia gravar, ele deixou o link do canal dele está na descrição e também o canal do Tafinho aí, passa no canal do Tafinho lá, beleza galera? Que ele está sempre também ajudando a gravar os vídeos e o Tafinho, então ele está na descrição aí, né? E seguinte galera, o que que é esse, o que que é esse, o que que, como é que é essa série galera? Eu estou aí ó, com o Soliade 4000, tem Shelby Cobra, TVR Cbera, temos uma BMW, tem o Gavril Blue Buck, Toyota Sprinter, temos aquela Lamborghini Austin, SC18 Austin, né? Tá aí, temos o Gavril Barstow, né? A versão aí de drift dele. E como funciona essa série galera? Vocês podem ver que aqui pra baixo, ó, eu já vou colocar eles pra rodar essas marretas, vocês podem ver galera, essas marretas vão estar girando. Até vou colocar aqui pra vocês verem, ó, as marretas, né, é, vou colocar aqui ó, elas vão estar girando, ó, né? E tem que passar ali com o veículo, beleza? Tá aí ó, aí ó, pode ver ó, tá rodando. Então galera, consegui arrumar ali, as marretas, é, rapidão, elas estão rodando ali no total, são vinte, né? Duas chances por carro, vamos ver se, é, vamos ver aí qual carro vai conseguir chegar até o final, beleza? As marretas estão rodando aí. Cé louro, ó. Aí ó, cé louro, fio, vambora. Primeiro carro é o Soliade 4000, aí, vambora. Ah, vamos lá. Aliás, o 4000 é o primeiro carro. Vamos lá, vamos lá. Ui! Nossa! Já era! Tem dois chefes por veículo, galera, vamos mais uma. Mais uma. Cé louro, acertão e chique, jogou lá pro outro lado, lá, fio. Vambora, vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma. Ui! Nossa, a primeira já acertou, já. Eita, nossa. Olha a altura. Eita. Galera, no total são vinte marretas ali, rodopiando. Beleza, né, vambora pro próximo veículo. Olha lá, o Shelby Cobra, vamos lá. Vocês veem, galera, não é fácil, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, galera, é muito difícil. Aí, ó. Nossa, marreta. Nossa, as marretas estão acertadas. Eita. Tá difícil, galera. Vamos lá, mais uma chance. São duas chances por veículo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, galera, tá difícil até de passar só nessa primeira aí, ó. Eita, sai louro. Eita. É, galera, ó. Nossa. Vocês veem, galera, não é fácil. Nossa. Olha. Eu só vou restaurar. É, eu ia falar, galera, que eu ia restaurar. Porque vocês viram ali, né? Ficou na marreta ali, mas... Vambora pro próximo. Até agora, nenhum veículo conseguiu, galera. Vamos lá. Isso é louro. Vambora. Vamos lá, vamos lá. Ó, nas primeiras... Nas primeiras o carro já fica. Olha, ó. Nas primeiras, fi, ó. Eita. Beleza. É, galera, mas ele chegou no final desse jeito, né? E aí, vale mais uma? Mais uma, galera. Só pra ver, só pra ver. Vamos ver. O objetivo é chegar inteiro, né, galera? É ser o martelo acertar, né? Sem a barreta, né? A barreta. Nossa. Não. Nossa. É muito difícil. Eita. Aí, ó o jeito que o carro fica. Beleza, galera, ó. Eita. Mano, é o próximo carro aí. É uma BMW. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, será que nenhum carro vai conseguir chegar até o final inteiro? Ó lá, galera, ó lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Vocês veem, galera. Tá difícil. Elas já estão acertando as carras até no ar. Eita. Aí. Isso é louro, fi. Vambora, vambora. Próximo. Mais uma chance. Vamos lá. Galera, é muito difícil. Né? Porque vocês veem, elas estão rodando ali muito rápido. Né? Às vezes não dá nem tempo. Nossa. Ai. BMW, 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 BMW. Nossa, BMW conseguiu ir mais longe, tipo. Né, galera? Sem as manretas acertarem. Eita. Tá é louro, ó. Vamos lá. Vamos lá, galera. Próximo veículo é o... Gabriel Barstow aí de drift, beleza? Vamos lá, vamos lá, fi. Vamos lá. Sulera. Vamos lá. Gabriel Barstow, Gabriel Barstow. Tá. Isso é louro, isso é louro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Essa primeira ali, ela já é difícil. Já, ela... Acho que, se eu não me engano, eles estão dois, três carros já de começo. Aí. Isso é louro. Vamos lá, né, galera. Mas eu acho que isso foi o veículo, né? Vamos lá, mais uma chance por veículo. Vamos lá. Sai é louro. Sai é louro. Suleira. Sai é louro. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, beleza. Galera, assim, a BMW, ela foi mais longe, sem ser acertada pelas marretas, né? Ela foi o carro aí que foi mais longe, assim, sem ser acertado, né? Aí, chegou ali por aqui e acertou, a marreta acertou. Nossa, tem hora que as marretas, elas tinham um vinho do carro. Aí, ó. Aí, ó. Eita. Acertou. Aí, ó. Beleza. Bora pro próximo veículo. Lamborghini SC18. Eita. Pera aí, galera. Eu acho que eu esqueci de botar o negócio do... Dessa Lamborghini aqui, tem que mexer aqui no... Na parte do motor. Aqui, ó. Ela fica assim, sem a marcha. Aí, ó. Fica o negócio da nossa. A missão. É Lamborghini e vai. É rápido. Ô, pô. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Nossa, acertou. Acertou atrás ali. Ah, gente. Nossa, galera. A Lamborghini acertou atrás ali. E aí, galera. Vale mais uma? Vamos mais uma só pra ver. Só pra ver, galera. A Lamborghini... Você acha que eu até chequei? É difícil. Esse primeiro aqui acerta muito fácil. Vai acertar... Vai acertar atrás ali. Vamos. E aí. Nossa. É, galera. É difícil. Vocês viram. Mas tá andando ainda, ó. Beleza. Vai pro próximo veículo aí. Pera aí, galera. Cadê aqui? Pera aí. Pera aí que tá na câmera das marretas. E aí. Aí, ó. Toyota Sprinter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toyota Sprinter. Vamos lá, galera. A solera. A solera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A solera. Esse primeiro. Esse primeiro. Esse primeiro. É incrível. Já no primeiro eu acerta. Beleza, já. Beleza, né? Segunda chance do veículo. Você pode ver, galera. São 20 marretas no total. Elas ficam rodando ali. Vocês viram. Elas começam a rodar e... É isso aí, ó. Calma. Nossa. Nossa, não. Não. Eita, rodou. O carro rodou. Não, 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 não. Não. No final, galera. Mas eu não sei se vai contar ali. Porque vocês viram que rodou, né? Nossa, galera. Nossa. Foi ver assim, né? O Splitter, ele foi mais longe, né? Só que ele rodou ali no meio do caminho. Ó. E o último veículo. O Gavrio Blue Buck. Então, galera. Já deixa o seu like. Se inscreva. Compartilha. Ativa o sininho. Não se esqueça. Eu estou fazendo live na D-Live. Na D-Live. O link está na descrição. Beleza? Galera. Também não se esqueçam de passar lá no canal do Juninho. Falar que veio pelo Machine Place. Passar no canal do Tafinho também. E é isso aí, filho. O link vai estar na descrição. Beleza? Vambora. Sulera. Fiz sulera. Sulera. Opa. Acertou no primeiro, mas acertou no segundo. Na segunda marreta. Olha, acertou de novo. Nossa. Olha, tem hora que por pouco não pega. Olha isso. Aí também, galera, os carros já estão amassados. Acertou. Vamos lá. Segunda chance do Gabriel Blue Bung. Olha. Vamos embora. Beleza. Vamos lá. Beleza. Só arrancou a carroceria, só. Beleza. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova série aí. Né? Que é inventada pelo Juninho. Né? Criada pelo Juninho. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.